dessa vida não é pra quê, né? Ah, não, mas aí eu fui pro correto que é console. Não, não é o correto. Por que eu sou? Número 3. Eu falei pro pessoal errado. Eu sou não. Eu sou que é console. Número 3, meu, eu queria antes... Eu vi um comentário aqui. Letra 3. Uma menção honrosa, muito breve, que o cara comentou aqui, ó. Eu vou no banheiro enquanto você faz a menção. Tá. Rishi... E pegar um café. Rishi Kuni Zayken. O cara comentou. Posso estar falando besteira, mas na lista deles bem que poderiam colocar subnáutica. Olha aí, Zero. A gente que gosta de subnáutica, o Zero gosta também. É um jogo espacial porque você vem... A nave tá onde? Então, você vem do espaço, cai num planeta, atendendo um pedido de socorro e você fica preso nesse planeta. É um planeta de água, basicamente. É um planeta de água. E ele é um jogo totalmente de água. Você vai entrando mais fundo, mais fundo no planeta e tem bichos assustadores. É um jogo incrível, cara. Isso aí é legal também. Sabe por quê? É muito bom. Porque existe... Eu não postei na lista. Existe uma explicação de por que a gente não encontra nenhuma civilização no universo. Porque é aquele negócio, né? Se tá cheio de vida, cadê todo mundo que não encontra ninguém? Aham. Uma explicação é que tá todo mundo preso em mundos aquáticos. A gente chama de mundos aquário. Ah, que interessante. Porque você não consegue sair com a sua nave daí, tá aí, ó. É meio isso mesmo, cara. Esse subnáutica. E aí, qual é a parada dele? Você vai desenvolvendo equipamentos melhores pra ir mais fundo. Mais fundo lá. E descobrir a história desse planeta. Entendi. E a história é que teve uma raça alienígena que viveu nele e tudo. Ó, a sua nave é aquela ali. É tipo um cruzeiro. Sabe? E aí ele... Ele foi atingido e caiu no planeta. Você entrou num escape pod e só você é o único sobrevivente. É. Aí, ó. E você explora. É muito bonito o jogo. Cara, esse jogo é muito bom. Muito bom. Eu adoro ele. Agora que o menino me lembrou aqui, eu não tinha considerado ele espacial. Ele é espacial. A história dele é espacial. E eu colocaria ele no meu top 5. Na frente do FTL aí. Eu tiraria o FTL e botaria ele. Que pena que eu não lembrei antes, mas fica aí a menção honrosa. Esse jogo é incrível. Eu nunca tinha ouvido nem falar desse jogo. Tem o Subnáutica 2, que é o Below Zero, que é legal, mas não é tão bom como o Enfermeiro. Caiu deve ser num mundo congelado. Ele é. Ah, Below Zero? Não, ele no mesmo planeta, só que é outra parte do planeta que é mais congelada. Entendi. Então fala aí, Fênix, qual o seu terceiro lugar? Meu terceiro jogo é uma... ultrapassa eu botar dois jogos. Mas é a franquia. Jedi. Star Wars Jedi. É o Fallen Order e o Jedi Survivor. Eu boto eles juntos aí. Vocês lembraram de muito o jogo de Star Wars. É, é fácil, né? Por mais que eu goste mais do Survivor, eu acho o Fallen Order, ele que começou isso, né? E é um... Cara, que jogo bom. Eu adoro, é o meu jogo favorito de Star Wars, com certeza. Eu acho a história que é o ponto que mais me pega, porque é canônica e ela respeita muito os pilares do Star Wars e tal, e ele constrói em cima. Eu acho muito legal que ele explora alguns conceitos que a gente não explora tanto nas séries de filmes como os inquisidores. A gente vai pra Fortaleza dos inquisidores no primeiro e eu lembro quando a gente foi pra Fortaleza no primeiro eu falei, cara, e se o Vader aparece aqui? Porque o Vader é o chefe desses caras e ele aparece, cara. E aí, muito foda a aparição dele e tudo, é muito bem feito esse jogo, muito bem construído. Esse é recente, né? Ele é recente. Esse aí é o... Esse é o 2, né? Porque tá dando pra ver bem o... Ah, não, é um... Tá dando bem pra ver o gráfico. Ele é o verdadeiro... pra cacete esse jogo. É muito bonito. Ele é o verdadeiro simulador de Jedi. Hoje em dia não tem como ser melhor dele. E o legal desse jogo, né? Assim, o primeiro é muito bom, esqueceu boa parte dele porque você quis... Depois que eu vi o Ordem M&M, ele só quis viver. É. E aí ele começa a lembrar e tal. No 2, e é isso que eu acho que o Survival é tão foda que eles fazem uma coisa que a maioria dos jogos não fazem. Você começa o segundo jogo com todas as habilidades que você tem no primeiro. É. Então no 2, você é um Jedi fodão. E evolui mais ainda. E o jogo é equilibrado por causa disso. É um jogo que você falou, respeita muito... Survival? É. Os dois. O Survival eu falei. Respeita muito as regras do universo Star Wars e essa coisa do Vader. Porque assim, o Darth Vader é Star Wars pra mim, né? E quando ele aparece no primeiro, cara, eu tava bolado. Porque eu falei assim, ah não, eles vão botar a gente pra lutar com o Vader. Isso é ridículo, não tem cabimento. Um padawan, bunda. Lutar com o Vader sem morrer. E eu sabia que ele não ia morrer. Sim. E não. Seria se ele tomasse uma cacetada pra ele ficar ali. Mas é isso que acontecesse. É. Se você quiser, você pode lutar com ele naquela cena. É, ele te mata. Só que ele te mata disso aqui. Aí faz sentido. É beleza. E no dois, você é um Jedi Faldo e você não luta com ele porque não dá. Não dá, não dá. Mesmo assim, não tem condição de você não estar com o Vader. Quem luta com ele é a outra, que é uma minha estre e que morre, pô. Morre pra ele porque não tem como. Não tem como. E a luta é muito boa da série com ele porque você luta controlando ela, né? E aí eu fiquei a luta inteira falando cara, não é possível eu vou ganhar essa luta eu vou matar ele eu vou machucar ele ele vai fugir não, ele mata ela. Porque ele é o Vader não tem como. Se você mete um X1 com ele ou você é o Luke ou você morre. Não tem como. E o Luke só tem condição porque o Darth Vader deixa também, né irmão? Deixa. Porque ele é filho ele treme o coração ali porque o Vader é sinistro, cara. E eu acho muito bom isso. Por isso que eu não gosto do Starkiller porque ele é tão forte que ele mata o Vader, entendeu? Não faz sentido. mas no mundo de Star Wars ninguém ganha do Vader. Ele é muito forte. Agora tem que pegar aí e pegar esses jogos só e fazer um top 5 só dos jogos de Star Wars. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Dá pra fazer. E pra mim esse é o top 1, cara. Eu amo esse jogo. É muito bom. E veja como esse não, né? Como a gente consegue ainda assim ver um pouco daquele Unleashed aí também. Tem, tem. Total. É, eu não posso falar muito do Survivor porque eu joguei e platinei só o Fallen Order. Mas eu sei que tem muita melhoria, né? Nesse, principalmente a locomoção pelo mapa, né? Colocaram viagem rápida finalmente. Então assim, faz todo sentido. Agora, eu gostei muito do Fallen Order que deve seguir muita coisa do que tem, né? No Survivor. Esse jogo tem uma coisa muito especial, cara. A cena do Vader. É, nossa. A cena é absurda. Do fim do primeiro, né? É. Tem uma coisa muito especial, cara. Nesse jogo, que é o quão a gameplay te prende. Porque assim, tem um pequeno elemento Souls-like ali porque é um jogo mais difícil mesmo. Então tem alguns momentos que você sente aqueles... Aquela Souls-like-izada. Mas, cara, esse jogo ele é muito legal principalmente pelo Callcast também. É um personagem que carrega muito bem é... é... o jogo. E... É, e assim... E toda a gameplay, todos os ambientes, até pra quem não é, esse também é um jogo igual o Unleashed que pra quem também não é maluco, louco por Star Wars vai gostar do jogo pelo estilo dele. Pela gameplay que também é muito divertido. Ele só mata o... Foda-se, né? É, não. Ele joga assim, né? Foda-se. É, tratou que nem lixo. Olha lá a cara dele de assustado. É, fudeu, né? Não, e vale acrescentar que essa cena rola depois de uma puta batalha. É, é. Sim, sim. E é uma batalha que o jogo quer te falar essa mina é pica, tá? Olha o que ele faz com essa mina aí, ó. E é muito legal que, ó, essa cena aí é um gameplay muito bom, né? Porque ele parece que é pra você lutar. Só que aí o que acontece se você luta com ele é isso aí, ó. Você fica preso com ele você só tem que fugir. Você depois que você morre você entende ah, eu tenho que fugir dele não é pra lutar com ele. Entendi. Ele é muito forte. Sabe o que é legal? É o que eu falei. Cara, a fortaleza inclusidora já era um conceito do Star Wars que não era mostrado. Aí nos desenhos mostrou um pouco mas sempre fiquei naquela dúvida ah, eu quero ver mais, né? E aí o joguinho veio, né? Então, aí veio esse jogo e ele mostrou e você anda explora a fortaleza eu acho muito legal isso. Depois da série do Obi-Wan usou também o Obi-Wan vai na fortaleza inquisidora é uma das coisas mais ridículas do mundo porque o Obi-Wan entra com a cara dele a cara do Obi-Wan que todo mundo sabe que é o Jedi que eles não mataram eles tem que matar o Vader odeia o Obi-Wan ele quer matar o cara consegue entrar na fortaleza inquisidora sem ninguém ver salvar a Leia que tá presa lá e sai com a Leia embaixo do casaco é ridículo esse filme é essa série cara, esse é o melhor jogo de Star Wars pra mim é definitivo é o melhor jogo de Star Wars pra mim é melhor que ele e é o melhor de todos é que ano isso aqui é? é o que? é recente mesmo? 19, eu acho um pouco antes da pandemia aí o outro é de 2023 é o outro é do ano passado saiu recentemente eu tivemos no jogo recente não esses tempos aí o Squadrons que é um jogo que é de corrida é um jogo de corrida não é de nave de corrida não é de corrida é de batalha de nave é de batalha? não é de corrida? qual que é o de corrida? tem um que era de corrida ah não, não, não eu lembro do Poderace Antigão esse é bom esse é bom não sei se é bom não tá? não sei se é bom não a minha memória fala que é bom de qualquer forma esse jogo é respeitado os dois olha que legal a Fortaleza Inquisitor é embaixo d'água no planeta aquático que nem Miller e aí eles construíram embaixo d'água e você tá embaixo d'água e é só isso que te salva porque o Cal e eu achei muito bom isso porque eu fiquei pensando como que ele vai fugir do Vader e aí ele abre essa janela aí de água e joga água no Vader aí o Vader tem que escolher joga água ele joga um mar é, joga um mar no Vader aí o Vader falou tá bom eu tenho que segurar o mar aqui com a minha força e não vou conseguir caçar o moleque aí você foge aí você foge é a única maneira o Vader não deixa nem você pegar o seu sabre cara cara é muito foda ele usa o seu sabre contra você com a força é muito bom é muito bom mesmo ia ser uma pena que o Jedi Survival saiu todo cagado porque é um puta de um jogo e não saiu o que cagado nele ah um monte um monte de bug no PC cada 30 40 minutos crachava o jogo crachava fechava mas assim joguem hoje que o jogo deve estar muito melhor tá bom porque é o seguinte ó esse jogo tem que ser levado igual aconteceu com Assassin's Creed Unity quando ele saiu ele saiu uma merda todo quebrado hoje pra mim o Assassin's Creed Unity é um dos melhores Assassin's Creed tá eu tô falando de jogo de gameplay é o melhor parkour que tem o Arnold é um excelente personagem o jogo se passa na Revolução Francesa que é um tema muito legal pra um jogo e o mesmo é esse hoje é porque quando a gente fala aqui que saiu cagado o cara pode ficar puta eu não vou jogar joga porque hoje deve estar muito melhor o Jedi Survivor como eu falei pra mim é melhor a história tudo é melhor só lançou com problemas entendeu mas hoje em dia deve ser um jogaço joga os dois porque é uma história muito boa conecta né um no outro é uma sequência direta da história do Call Cast todo jogo no final dos contas sai com problema né cara a quase a maioria quase todos deve dar um negócio lança isso aí de uma vez precisa lançar né com certeza apressa o lançamento pra lançar o No Man's Sky foi total isso Sergão foi né o No Man's Sky ele se tivesse esperado um tempinho lançava bom né pô uns dois anos pelo menos porque tava longe de estar pronto os carinha de engravatinha é sabe quem foi esses caras de engravatinha a Sony Playstation no caso do No Man's Sky a Playstation investiu neles mostrou o jogo no Playstation Showcase queria que lançasse logo aí lançou né mas tanto que ele era exclusivo né e esse é o Jedi Survivor é o mais bonito gráfico né mais evoluído e esse personagem e eu gosto que o Calcash tá de barbinha é e eu gosto muito dos personagens cara eles criaram um livro pra contar a história do Fallen Order até o Jedi Survivor você pode ler é uma novel né e dizem que assim os fãs os fãs gostam o Norton que é muito fã amigo meu abraço o Norton ele gosta mas muita gente fala que é meio merda mas a história dos jogos é muito boa os personagens são muito legais você se apega a eles todos eles esse cara aí como chama esse cara ele é muito legal cara ele é um parceiraço é o cara que pilota a nave ele tem quatro barços ele é muito engraçado ele tem quatro braços é o Grease Grease e o segundo jogo tem esse personagem novo o Broad que bom joguem eu não vou contar spoilers do jogo também porque ele é mais recente ele é muito bom é isso terceiro o seu primeiro terceiro terceiro antes da gente continuar Zerão vamos dar uma passada em como tá a lista nesse momento de cada um de todo mundo né Kiko não só a minha que loucura cara cara tchau 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 tchau